Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visário Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. Mito ou verdade que a radiação pode causar leucemia? Quem responde é a doutora Paula Carrilho, hematologista. Boa tarde, doutora Paula. Boa tarde, Maíta e aos telespectadores. Em relação à pergunta da radiação, desenvolver as doenças oncológicas e leucemia é verdade, porém não são todos os tipos de radiações que são fatores de risco. O que favorece é que quanto maior a dose e a penetração no tecido, pode causar as doenças oncológicas. Por quê? Porque essa penetração, quanto mais profunda ela quebra a cadeia de DNA e quanto mais ocorrer essa quebra, vai surgir mutações que irão desenvolver a leucemia ou uma doença oncológica. Então, para isso, o tecido tem que ser sensível a essa radiação, a idade, as comorbidades. Isso facilita o paciente desenvolver a doença. Um exemplo clássico foram os ataques nucleares no Japão na Segunda Guerra Mundial, em que a população desenvolveu leucemia. Outro exemplo clássico é a usina nuclear de Chernobyl. Então, foram observados a população com doenças tanto oncológicas quanto a leucemia. Gostaria de agradecer a você, Maíta, e espero ter contribuído. Até a próxima! Obrigada pela participação, doutora Paula. Um beijo pra você!